Atenção moradores de Franca, tem mudanças importantes no trânsito da cidade. A rua Professora Suzana Ribeiro Sandoval, na Vila Champanhar, passou a ter sentido único a partir de hoje. Só será permitido o sentido entre a Ana Jacinto Caleiro até a rua José Moniz. A mudança é para melhorar a mobilidade no trecho. Já na Vila Europa, as alterações também já estão em vigor. A rua Geraldo Bombicino já está com sentido único no trecho entre a Ana Maria Pinho até Antônio Ferreira Lima. O tráfego vai ser mantido nesta ordem. A Prefeitura informou que as adequações na sinalização já estão sendo implantadas pela empresa municipal para o desenvolvimento do município.